Boa, chegou o ganhão. Eu nunca falo o que é bom. Daí, Gustavo. Depois eu ia bater aí, depois eu ia jogar fora pra eu comer chubar o pento, ó. Olha. Só o bate-chame tá cheio ali. Feito tão fonte, ó. Eu vi que tava a bola assim no cantinho, ó. Fazer assim. Pra levantar assim, sabe? Tô ligado. Deixa eu poder falar aí, ó. Deixa eu colocar o falacinho, ó. Eita! Eita! Olha, porra! Vem, velho! Como ele foi que eu ia chutar a bola? Que café na luta, hein? Eita, porra! Se eu fizer que eu ia chutar essa bola ali... Não ia chutar a bola não, rapaz! Como é que ia chutar a bola em vocês? Eu me escuto, velho! Eu me escuto, velho! Se eu ia chutar, não, se eu ia chutar, não. É doido, é? É doido, é? É doido, é? É doido! Tá ficando doido, né, porra! É doido, porra! Faz tua casa, rapaz! Estamos tendo acesso, velho! Espera, mas não quer acabar as cadeiras. As cadeiras não agentes, rapaz! Se quer acabar a cadeira, você tem... É maluco, é? Cínicos! Coluções no policão, rapaz! Corro de cano! Você me reflete, viu? Corro de cano! Fui! Fui! Fui sem esperar, meu amigo! Sem esperar? Fui sem dor, viu? Tu é maluco, é? Fui sem pular! Ai! Fui! Fui! Dando lá, meu Maurício! Dando lá, meu Maurício! Fui! 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 Fui!